oportunidades da telemedicina para médicos bom primeira a gente tem que ter a noção que os pacientes estão cada vez mais digitais isso é um comportamento do ser humano é todo mundo tá aí com seu smartphone é tá lá direto é tá na fila tá no ônibus tá no transporte né então é um comportamento tá todo mundo ligado online tá e uma pesquisa mostra que 150 milhões de brasileiros usaram a internet nos últimos três meses tá então isso é uma estatística aí levantada entre os domicílios tá então as pessoas estão realmente super conectadas e também a gente está tendo uma transição de comportamento essa geração mais jovem os nativos digitais eles iniciam seus relacionamentos de amizade afetivos até mesmo de trabalho que eles preferem fazer tudo online tá a entrevista de emprego vai fazer online né quero conhecer alguém eles entram no aplicativo para conhecer uma pessoa e depois eles se encontram no mundo real e isso não é muito real vamos assim né que hoje o mundo online é real né mas o mundo presencial então hoje esse é um comportamento que tá refletindo na medicina também tá e é uma forma de consumir produtos e serviços também mudou né isso mudou a questão dos serviços relacionados à saúde tá lá nos anos 80 90 né sempre a gente quando precisava de algum serviço né se fosse um serviço médico também procurava onde nas listas amarelas nos livrinhos do convênio tá e isso tudo mudou hoje as pessoas procuram nas redes sociais no google tá e também muitas vezes o paciente pede uma indicação de boca a boca para um médico para uma pessoa por um médico e aí ele já pergunta qual a rede social desse médico eu quero ver né então isso é muito comum tá então olha só que interessante e até falando aqui né obrigado o colega que falou que sempre tá acompanhando as minhas lives muito obrigado doutor e e também aqui ó nós também temos um relacionamento né temos colegas médicos aqui que eu sei que me acompanha aí há dois anos três anos né e estamos aí fazendo um tipo de uma relação profissional de coleguismo é e de amizade online tá então é muito importante que a gente entenda que esse perfil dos pacientes também tá mudando e por isso que a telemedicina ela precisa fazer parte da sua vida como médico tá então vou até ampliar aqui para falar uma frase que eu falo para as pessoas a telemedicina está para medicina assim como internet Banking lá atrás eu lembro quando eu era adolescente né que começou a ter o internet Banking as pessoas tinham mais tenho medo isso aí não isso aí dá problema e tal hoje eu quero saber quem é que quer ir no banco para ir no caixa para ir falar com o gerente né todo mundo quer resolver isso online na medicina é diferente porque a gente tem a questão do padrão ouro do exame físico né o exame clínico com exame físico tá porém muitos casos e talvez a grande maioria das situações sejam demandas que não vão necessitar muitas vezes do exame físico ou de situação ou para até evitar que o paciente se automedique por causa por falta de uma orientação médica por exemplo tá pacientes crônicos que você acompanha muito tempo então as pessoas vão começar a utilizar a telemedicina e depois que elas usam pessoal isso eu vivo no meu dia a dia eu tenho que às vezes convencer eu tenho que ter muito argumento para convencer a pessoa a buscar o atendimento presencial e no consultório porque ela já acostumou a utilizar a telemedicina e o pior às vezes eu escuto do paciente quando eu falo olha você precisa ir no atendimento presencial no pronto atendimento e às vezes ele fala assim olha eu fui lá hoje de manhã com as mesmas queixas e o médico não encostou a mão em mim eu fico até bem triste quando eu ouço isso né pessoa vai no atendimento presencial e não é examinado então gente a gente tem que entender que essa ferramenta a telemedicina ela é útil ela deve ser utilizada com muito bom senso mas para a gente utilizava bem a gente precisa se capacitar a gente precisa estudar a gente precisa entender como utilizar essa ferramenta de forma adequada tá então é oportunidade que os médicos têm né de utilizar essa ferramenta no seu dia a dia porque os pacientes vão começar a querer médicos que utilizem que ofereça esse tipo de serviço tá e além disso olha só aqui nesse nessa notícia associação de planos de saúde registra 2,5 milhões de atendimentos de teleconsultas em 12 meses tá essa notícia é do ano 2021 mas é para mostrar para vocês como a telemedicina já tava sendo muito utilizada naquele momento o segundo ponto que é uma oportunidade para os médicos é que a telemedicina está regulamentada no Brasil então a será que eu invisto nisso não invisto vou fazer um curso pessoal não tem volta ela já tá regulamentada vai ser daqui para frente o uso dela e não tem é não é uma coisa provisória tá todo mundo tinha medo lá isso aí vai acabar não vai dar certo não tem mais essa história porque tem lei a lei 14.510 de 2022 e também a resolução do centro do conselho federal de medicina 2314 de 2022 tá então isso tá tudo certo você pode sim realizar o uso da telemedicina para consultas online primeira consulta ou retorno tá tudo ok claro que o médico e o paciente em comum acordo vão definir essas questões pode atender pacientes de qualquer lugar do Brasil por telemedicina sem precisar de outra inscrição de CRM isso era outra dúvida muita gente ah eu tenho que ter quantas inscrições de CRM basta ter apenas uma inscrição do CRM e você pode atender pacientes do Brasil agora se você quiser atender presencialmente em outro estado você precisa ter outra inscrição de Conselho Regional de Medicina tá você pode enviar receitas relatórios de forma eletrônica para qualquer lugar do Brasil claro que existe algumas restrições com receitas tipo B e também atestados de saúde ocupacional aquele caso tá mas no mais o restante que é o grande grosso do dia a dia você pode fazer o uso utilizando documentos digitais tá e outro ponto importante que a norma traz registro do atendimento em prontuário você tem que seguir essa norma de segurança para de fazer consultinha no WhatsApp tá usa prontuário eletrônico faz a consulta direito profissionaliza a consulta tá utilizar a plataforma de telemedicina que traga segurança e profissionalismo tá porque afinal de contas se você ficar fazendo consultinha no WhatsApp é que nem grupo de condomínio grupo de amigos né as pessoas vão achar que aquilo ali é uma coisa trivial e o ato médico seja ele presencial ou online ele é algo muito sério e que a gente precisa registrar tá então proteja o seu ato médico vai fazer alguma interação via WhatsApp redes sociais e tal tirar uma dúvida geral educação e saúde não tem problema agora quando a pessoa vai falar e aí doutor o que que eu faço e você dá uma orientação virou um ato médico você precisa registrar isso em prontuário tá e também nada mais justo se você realiza o seu ato médico você tem que ser remunerado por isso então seus honorários médicos podem ser justamente cobrados se você está prestando um atendimento